Já sei que esta noite Até parece que sou o mais infeliz do mundo Que vida amarga que eu levo Eu já não entendo Estúpida saudade Que vive em meu peito Me coloer em dor Se eu tivesse asas para voar Iria no céu à procura do remédio Pra minha dor Se eu tivesse asas para voar Na escuridão eu iria correndo Ao encontro da linda flor Já sei que pra mim tanto faz viver ou morrer Que a noite é um palco de angústia e de padecer Que vida amarga que eu levo Eu já não entendo Estúpida saudade Que vive em meu peito Me coloer em dor Se eu tivesse asas para voar Iria no céu à procura do remédio Pra minha dor Se eu tivesse asas para voar Na escuridão eu iria correndo Ao encontro da linda flor Pero a noite é um palco de angústia e de padecer Eu me coloer em dor Eu vou me ilustrar